Alguns dizem que é necessário ter um yoga brasileiro. O que você acha desse tipo de pensamento ou movimento? Um pensamento sectarista, do falso ego. Então, a gente tem o falso ego de acreditar que a gente é esse corpo. Daí a gente olha para o espelho e pensa, não, eu sou o Sérgio, eu sou muito importante. Mas aí a gente estuda um pouco mais e pensa, não, não, eu não sou tão importante assim, mas minha família é muito importante, continuei sectário. Não, minha família não é tão importante assim. Minha comunidade é muito importante. Continuei sectário. E aí eu vou para a minha cidade, meu país, eu viro um patriota, o Brasil, que é exatamente de onde vem esse tipo de ideia. O Brasil, a pátria amada, a mãe gentil e tal. Isso é totalmente sectarista. Daí eu vou para a América Latina, nós, latinos, que sofremos tanto a exploração dos impérios e tal, sectarista. Aí eu vou para a raça humana. Não, pelo bem da raça humana, sectarista. Todos os seres, pelo bem de todos os seres e esse planeta, sectarista. Eu só fui aumentando o meu círculo do falso ego, mas eu continuei sectarista. Enquanto a gente não se entregar e não entender que a gente está aqui trabalhando para um centro, para um núcleo, a gente vai continuar em guerra. E esse tipo de pensamento é um tipo de pensamento de guerra. Não, eu quero um yoga brasileiro. Porque o yoga americano é um lixo. Vira uma guerra, desnecessária. O yoga não é indiano. O yoga é do universo, ele é do plano transcendental. Os vedas nascem da suprema personalidade de Deus que canta os vedas para Brahma, o criador do céu e da terra. E Brahma sabe os vedas e passa os vedas adiante. Isso veio do plano transcendental, não veio da Índia. Por que essas coisas acontecem na Índia? Porque há milênios a Índia é um lugar onde as pessoas prepararam o solo para isso. Como numa campanha publicitária, que as pessoas pensam em qual lugar a Coca-Cola vai fazer mais sucesso. Onde tem mais público, onde tem mais propaganda, onde o capitalismo é mais eficiente. A Coca-Cola foi lançada nos Estados Unidos, não foi lançada em Madagascar. Então, da mesma forma, quando esses mestres descendem para esse mundo e trazem esse conhecimento, a Índia acabou sendo o centro disso, porque era um lugar, cara, pensa só na Índia antiga. Era um lugar onde as pessoas conviviam com esse conhecimento de pai para filho como uma realidade absoluta. Não existia um questionamento. Não, meu pai está errado. Não, seu pai te ensinou os vedas, você sabe que ele está certo, você vai ensinar para o seu filho também. Imagina só, se os vedas tivessem sido revelados nos anos 60 nos Estados Unidos. Pois é. Os pais da juventude dos anos 60. Não, filho, eu sei os vedas, eu vou te ensinar. Ah, cara, você é a maior careta, eu quero LSD. Vedas. Então, os vedas apareceram onde eles tinham que aparecer. Mas o yoga não é um patrimônio indiano ou hindu. Eles se apropriam, é claro, né? Mas os vedas são um patrimônio do universo, na verdade. Não é nem só da raça humana, é do universo. Porque se a gente entendesse o quanto a gente teria que tratar bem todas as forças da natureza e harmonizar nossa vida, a gente ia ver que a raça humana não é tão importante assim. O humanismo distorceu muito do conhecimento verdadeiro, colocando a raça humana como o explorador maior. Tudo existe aqui para mim e eu posso fazer o que eu quiser. Os animais estão aqui para me servir, as plantas também. E agora, depois de algum tempo, a gente está vendo o resultado desse tipo de pensamento da raça humana viver como um explorador constante do planeta e dos recursos. E agora a gente vê o resultado. Tudo que a gente está vendo de tragédia no mundo inteiro, uma reação desse comportamento humanoide, de eu sou o grande líder do universo, eu sou o supra-sumo do nascimento existencial. E aí Amém. O que você entende por meditação? O que você realmente faz quando está sentado em silêncio? Existirá alguém que consegue pensar no vazio? O que é o estado meditativo? Qual a minha busca na meditação? Amém. Amém.